Tu acha que a TTB também, o diferencial do 1-1, Marcelo, é a embreagem? Não. Não é a embreagem? Qual é que é a olhadinha? Não, não, não é a embreagem, vamos supor, tem várias embreagens. Não, mas tu acha que o diferencial da TTB é a embreagem hoje pra largar no 1, claro. Eu acho que toda a arrancada evoluiu na embreagem. Mas tem várias embreagens que estão fazendo esse tempo, né? Várias embreagens. Não, tudo bem, não estou falando de uma marca aqui, até porque a gente é patrocinado por uma marca, perfeito. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, a TTA, você mesmo comentou agora, que o diferencial está sendo a embreagem e a slipper. Eu acho que a arrancada no todo, toda a arrancada hoje é embreagem. TST, Turbo B, Turbo A, se não quebra um câmbio, se o carro sai melhor, tudo é embreagem. Todos, a evolução dos últimos anos, a maior evolução esteve, eu acho, sem dúvida nenhuma, é embreagem. A TTB pode encostar na TTA em um oitavo de milha? Eu acho que ele encostou, ele já passou vários carros da TT. Isso é verdade. Já passou. Então, depende. E hoje o sistema de mata-mata equaliza bem também. Não, passar não passa nada. Hoje... Por que tu acha que não passa a TTA? Porque 4.8 é, tipo, limite ali. Vai virar um 4.8, talvez um pouco mais baixo que esse, mas 4.7 é muito difícil. Não, 4.7 não cede, mas, tipo assim, o carro já é competitivo. Sim, uma prova. Por que acontece? Hoje, para um Opala, um TT andar muito bem, a pista tem que estar para lá de excelente. Porque é muito torque, é muita potência. Ele não pode dar isso aqui. O nosso chavete aqui já é mais fácil para ele despregar. É muito mais difícil o meu chavete despregar do que o Opala. Se o Opala dá uma despregadinha a mais, já fica complicadinho, entendeu? Já se complica. É que o Opala, quando... Os dois estão rindo lá. Alguma coisa tem que olhar de onde vem as coisas aqui, entendeu? É muita potência, né? Quando ele deu uma despregada, não tem. O nosso ainda pode ir despregadinho aos poucos, mas vai, né? Como é que é? Quando não desprega, levanta de terceiro. Quando desprega, levanta de terceiro, exatamente. Levanta de terceiro, quando desprega? Não viu levantar, que leu de terceiro? É, levantou de terceiro, viu? Ah, porque a pista para o Opala tem que estar muito, muito boa. Para o Chavete, a gente arranca na areia. A verdade é essa. Aí tem um pneu de trator. Menos, né? Um motor pequenininho. É, mas é, ué.